MÚSICA 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 oceiros galera é estamos quase chegando lá nele no oceiros aí o boss aqui da área beleza galerinha então é isso aí vamos partir para o boss e vamos ver o que vai dar mas antes disso não olha que isso mas antes de isso me dando a vocês da chinelada no joinha galera aquela chinelada no joinha e para ajudar o canal galerinha beleza então esqueça da chinelada no joinha galerinha quem puder é compartilhar meu trabalho né chamar os amigos para verem conhecer e se inscreverem eu agradeço demais galera eu agradeço demais opa opa pera aí rapaz olha isso olha que bichinho chato eita estou no couro do bicho galera nossa tudo numa porta aqui também tem que entrar e agora o bicho pegou o bicho então não fora pronto ai que loucura que loucura galera bicho caramba bichinho me dando um couro ai ta nois vamos que vamos então galera vamos partir para o ciro vamos lá vamos matar esses camaradinha aqui para não atrapalhar nossa pessoa chamar um por um chamar aquele ali primeiro pronto vem vem devagarzinho não isso vem mais rápido vem devagarzinho não isso vem mais rápido vem tá voltando tá voltando não cara voltou olha isso volta não cara vem aqui rapaz volta não doido se escondeu aqui é que bicho chatão a 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 e chato hein nossa chatinho matar ele com as besta hein ele fica se escondendo aqui vem logo bicho nunca dele faz isso bora mais nossa errei todos pronto uns lá vamos pra outro vamos pra outro vamos lá vamos lá vamos lá Pronto Boa Pronto, fechou Agora sim, galera Vamos embora Vamos partir pro boss Vamos lá Vamos partir pro boyzão Bom, eu vou tirar aqui a bicha Não me interessa E vamos que vamos Então para os seiros Galera Os seiros, os seiros Vamos lá Antes, deixa eu mudar o anel, né Esse anel aqui não me interessa mais Ah, vou botar esse aqui E foi Ah, você ignorante Eita, nós vamos que vamos galera Partiu 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 pra batalha Partiu, partiu Bom, vou usar aqui Isso aqui Por exemplo E esse aqui Ah, que chastão Ah, que chastão Eita 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 Vou tentar usar isso aqui, se ele deixar, não vai deixar não, vai ser, vamos lá, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Casca! Casca de cara preta, olha! Que coisa, eita, cara toda preta! Que top, né? Deixa eu lavar aqui pra ver se melhora, galera! Ai sim, hein, ó! Melhorou, melhorou! Bom, é isso aí galerinha! No próximo, boys, eu volto de novo com o vídeo! Valeu e fui! Tchau! E... E... Tchau!